Oi gente, tudo bem com vocês? Vem pra cá, vem meu câmera Chama aqui No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês A minha preparação para os voltas aulas Eu tô muito animada Agora vamos lá fazer o que? Sobrancelha Não, amor, não fala, tá contando spoiler Ah, e agora eu vou fazer a sobrancelha E depois a gente vai fazer Compras Comprinhas no mercado E eu espero que vocês gostem Vou fazer meu cabelo, vou fazer minha unha E organizar minha mochila também Né? E hoje é sábado, eu volto às aulas, no caso na segunda Então eu vou gravar mais ou menos o final de semana Que eu vou estar me preparando Pra voltar a estudar, que eu tô muito animada Dança, por favor, dança Então, cheguei aqui pra fazer Minha sobrancelha, olhem o estado Gente, tá péssima Super peluda E vou fazer com essa linda Que é minha designer, gente, ela arrasa Ela arrasa com o fio de olhos fechados Olha aqui como tá Eu vou gravar um pouquinho Pra vocês verem como que é o processo Vou gravar ela fazendo E depois a colocação de rena Que fica lindo, super natural Vamos começar? Vamos Agora E depois a colocação de rena Já cheguei em casa e vou mostrar pra vocês o que eu comprei Ó, comprei esse suquei que eu adoro Esse bolinho Que é muito gostoso também Pão de forma, bisnaguinha Comprei esse Oreo Que é um dos únicos biscoitos que eu gosto Aí, já dentro da geladeira, minha mãe comprou essa caixa de... É tipo Guaravita, não sei se vocês conhecem É tipo um suquinho de copinho Só que o nome desse é Icó Comprei uma bandejinha de peito de peru E uma bandejinha de queijo Todinho Capo, que eu amo Comprei esse Adeis também Que eu acho uma delícia Comprei também esse patezinho aqui, ó, da Sadia Que é muito gostoso De peito de peru E aqui dentro, gente, tem melancia Eu ia comprar uma melancia também Fit, né? Pra dar uma equilibrada Oi, gente Hoje já é domingo Ontem eu cheguei no mercado, né? Gravei pra vocês É o que eu comprei lá Não foi muita coisa Eu pretendo comprar mais coisa a partir da próxima semana É porque essa semana não vai ter muito dia de aula Porque tem feriado e tal Aí eu não quis exagerar Comprando muita coisa Então eu só comprei aquilo o suficiente, né? Pra tomar café e lanche Eu não vou fazer nada no cabelo, ó Vou deixar ele assim mesmo Lavei, ele já secou Ó Tá bem bonitão Brilhoso E eu vou deixar ele assim Aí eu ia fazer a unha Mas eu não vou fazer Tô com preguiça Vai ficar assim mesmo E tá tudo bem, né? Achei minha mochila Eu já tinha colocado algumas coisas dentro dela Mas eu vou tirar Porque Eu não tenho aula amanhã Amanhã vai ser Tipo assim Vai ser tipo um acolhimento Uma semana de acolhimento Para a galera nova Entendeu? Então a gente vai Porque tem palestra Tem várias coisas E a gente vai pra conhecer O pessoal novo Que entrou na facul Tipo isso, entendeu? E tem também umas palestras lá E Ai, eu não sei explicar muito bem O que que é Não sei explicar Mas é uma semana de acolhimento, tá? E tem um porém Amanhã é aniversário De uma amiga minha da faculdade Então eu não vou sair da faculdade E vir pra casa Eu vou pra casa dela Então eu tenho que levar roupa Porque a gente vai sair Ai, eu não sei o que que eu vou fazer Da minha vida Gente, ainda dá pra dormir Mas tem que mostrar a mochila finalizada, né? Aqui na frente vai ter documento Uma bolsinha com remédio e tal Alquim gel Calma que eu vou mostrar dentro Beleza, aqui dentro eu coloquei as roupas Que eu tinha comentado com vocês, né? Que eu tinha que levar pra sair E como eu vou dormir lá na terça Eu vou direto da casa dela Então eu tenho que levar a roupa Pra ir pra faculdade na terça-feira Minha caixinha do óculos Uma máscara Enfim, aqui só estão roupinhas mesmo Lookinhos Tem meu pijama de dormir É mais roupa, gente, que tem aqui Ela não tem nada da faculdade em si Mas como eu falei pra vocês Não vai ter aula A aula, então não precisa levar Então é basicamente isso daqui Então, gente Dentro da minha mochila Também vai o meu lanchinho Mas eu vou deixar isso pra fazer amanhã Desculpa por esse vídeo aqui Meio cagado, meio corrido Foi o que eu consegui gravar Eu tava com essa ideia na mente Falei Cara, eu tenho que gravar um vídeo assim Saiu meio cagado? Saiu? Não saiu como eu esperava? Sim, não saiu como eu esperava Mas o que vai ler a intenção Foi de coração Então deixe um like E se você assistiu até o final Comenta aí Volta às aulas Que eu vou dar um coraçãozinho No seu comentário E te responder, tá bom? É isso Espero que vocês tenham gostado Se preparem Que agora eu vou começar Uma saga de rotina Na faculdade Eu espero que vocês gostem Desse tipo de vídeo Espero de coração Que seja bem legal E é isso, gente Um super beijo Me sigam no Instagram E no TikTok Porque lá eu tô postando Sempre em tempo real E é isso Beijo enorme Fiquem com Deus E tchau